Palhaço do funk oficial, solta a putaria porra Desce, desce por cima da pica, desce por cima da pica E pro guia da ZO, você vem jogando a janta Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Que que eu posso fazer se ela gosta de bandido Quer ficar no baile, cortando meu bico Mas pra isso acontecer, essa é a meta Porta minha peça, eu como tá xerecó Porta minha peça, eu como tá xerecó Porta minha peça, eu como tá xerecó Desce por cima, desce por cima da pica 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 E pro guia da ZO, você vem jogando a janta Desce por cima da pica O que que eu posso fazer se ela gosta de bandido Quer ficar no baile, cortando meu bico Mas pra isso acontecer, essa é a meta Porta minha peça, eu como tá xerecó Porta minha peça, eu como tá xerecó Porta minha peça, eu como tá xerecó Desce por cima, desce por cima da pica 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 E aí DJ Guida E aí DJ Guida ZO, tá vagabundo mesmo hein cachorro E aí DJ Guida